E a moto, o cara não tem condição de informar e a gente vai dar essa condição para ele. E vê se você aceita também fazer isso aí. É louco, é da hora, para fazer um quadro, você é top. Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, como vocês viram aí, a gente vai fazer um quadro com a ideia de como eu, o quadro famoso lata velha, lata velha da autogiro, lata velha da autogiro, lata velha do laringucu do Hulk, laringucu do Hulk, laringucu do Hulk, e essa aqui é a do nosso parceiro Alex, então está aí a turistona que trouxe para regular cobrador, você não deu conta de regular cobrador? Ah, está fumando, está foda. O rapaziada Alex estava na moto, a moto foi lavada, você lavou a moto, né, porque a última vez que trouxe aquela fanguinha lá, eu não sei que achei. Rapaziada, então ó, vazamento é o que não falta aqui, né? O motor parece que é preto. O motor parece que é preto, mas não é, é preto de vazamento mesmo, mas a gente vai dar um talento, tem que lavar, nossa, mas esse quadro, você sabe se ele pintar esse quadro aqui? Olha aí. E que tanto de óleo tem esse quadro, mano? Vamos desmontar ela e vou levar lá para pintar a tinta epóxi. É, a rabeta está faltando um pedacinho, né? Faltando um pedacinho? Não, estava errado até com arame o bagulho aqui. O escapamento foi soldado na boca aqui, olha, está tudo certo, tá bom? Tecnologia. Meteu uma falta de... O painel também, mano? Não, o painel, eu liguei a chave aqui, ele só saiu de um lado. Olha lá, o outro lado. Ah, legal, tudo está quebrado. A gente vai precisar da ajuda do Romulo lá, da Stant Fighter, vai, porque... A gente vai precisar... É, na verdade, a gente vai fazer uma reforma bem reformada mesmo, olha aqui. Olha aqui, ó. Tem que reformar. Não, a moto não é bom. Mas, ó, mas você não vai reformar ela e deixar ela bonitona, isso não é legal, não. Não, essa moto aqui, meu pai tirou nova. Pô, o pai conseguiu agradecer um voo, mano? É, eu achei que ia morrer, era um lugar que ele mandou. Essa moto aqui, meu pai tirou nova. Eu aprendi a andar de moto nessa moto. Você aprendeu de andar de moto mesmo? Eu aprendi a andar de moto nessa moto. Ah, tá. E depois ele acabou vendendo, falta de condição, aí... Vendeu com o outro rapaz do sítio lá. Pelo jeito, cara, não me deu da moto lá. Aí, para me dar da moto, eu consegui comprar ela de volta, mas... Comprar o resto já era, né? O resto não, cara. Está feio mais, cara. Aí trouxe para vocês regular o caminadorzinho ali, mano. Ó. E... O Cauê vai ficar na parte de reforma, estrutura. E eu vou levar um motor comigo. Fechou? Algum motor aqui? Eu posso fazer com quem quiser dentro? Estivar o Tugilo. Acho que pode, então. E... Na ligação lá, você falou que queria deixar o vermelho e acordar o Tugilo. Dá para a gente trocar a cordão. Vai dar mais justo, né? Vocês não tiveram problema. Não, né? Tá saindo com a verdade. E ele está achando que está trolando. Não, vai trolando. Você lembra? É. E homenagem ao Tugilo. Porque... Esse Jean estava aqui. Aí você estava vendo a... As rodas da... 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 Estão 600. E você chegou à comentar e tal. Que você estava querendo umas rodas daquela lá. Umas rodapé de galinha de... Do Easter. Do Easter. Da escalinha, tá cheio aqui mesmo, hein? Aí ó. Olha vim disso aqui. Cara... A especial só... Sabe que foi... Você acha que oi está perdendo tempo, rapaziada? Na hora que falou de fazer projeto, que ele já entrou em contato. E os caras já estão indo a rusa. Rapaziada. Vocês lembram que no último vídeo a gente já deixou um contato Para você entrar em contato com o assessor Para você divulgar sua empresa, sua marca Ou qualquer outro tipo de coisa A Especial Sossucata já é o nosso parceiro de um tempo Eu expliquei para eles a situação Eles já mandaram um kit de roupa nova da Twister 2008 Já mandou o kit de roupa completo Já deixei em um outro parceiro nosso que é o Cleiton Que faz a parte das pinturas Que é só pintura top E é o seguinte, eles já mandaram aqui para a gente A parte da roda Abre o prato Aí rapaziada Presente de 2003 As roda pé de galinha do CV Twister das novas Então vai colocar ali E está chegando Esse aqui vai ser igual a Femes Rapaziada Eu sei que a gente falou que nesse vídeo a gente não ia pôr muito o patrocinador Mas eu preciso de pistão Eu vou mandar um salão É Cabeçote, tá, Jonathan? Também preciso de um cabeçote Malbulinha 32, 33, tá De ótimo tamanho Fechou? Então vem para de nós aí Nossa, vai correr mais, né? Vai do céu Ele é quem quiser, João Você é louco Ele é que a gente tá até agora Vocês disseram E o pessoal também tem pneu Pneuzinho 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 Modelo, patrocínio de pneu Também Quero pneu também pôr aqui Quem vai ter uns pneus para mandar para nós? Pô, é que ele não tá acreditando ainda Vamos começar a desmontar? Vamos Eu acho que vocês estão me trolando ainda Eu estou me trolando? Pô, Mara Essa chave é avivando, gente, de verdade? Pô, Mara Ixi, mano Eu tô aguentando lá da onda Você vai querer um sábio mais suave da mão Mas não vai ser uma moto Não vai dar nada Não vai lá, rapaz Abaixou uma brava E você não vai lá Olha o rito Eu adoro ver Trementou o chão Tá difícil pegar o banco aí Ah, não sai Não, vai a chave Tira o arame aí, o arame Não, vai a chave Vai a chave Vai a chave Pô, vai a chave Vamos fazer com o tênis aqui Então, vamos Eu acho que Eu acho que é mais fácil Rapaz, não tem Eu acho que vai ficar um vídeo chato Mostrando se montar a moto, né, mano? Porque é só um tênisinho Só para o pessoal Ver a situação da moto Que a moto já não tem esparada Então, essa é a moto A gente vai cantar o quadro Ah, o quadro deve ser preto, né? Não, o quadro tem que ser moderno Preto, né? Preto, né? Preto, né? Preto Então, o cara vai na casa Vai desmontar Vai lavar Vai jatear E levar para pintar Nosso parceiro Não é epóxi Você quer ter epóxi, ou é? É, não é epóxi Então, beleza Então, a gente já volta Com a moto desmontada E já para o quadro pintado Que é o jogo E a gente vai me mostrando Mais algumas coisas aí Vamos no sabão Vamos lá Tchau 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 Tchau